Oi gente, estou aqui na minha casa Agora eu vou mostrar minha mãe pra vocês Ela está passando roupa Olha só Mais alto Coitadinha, ela não está Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu pomar Quer dizer, aqui na frente só tem a acerola Mas Eu vou mostrar pra vocês É um pé muito grande Olha o tamanho Olha gente do céu Eu tenho um coqueiro, né mãe? Aqui, né? Um coqueiro, olha que lindo Aqui tem um coqueiro Azul E tem tranqueiras do meu pai Tranqueiras do meu pai E é isso Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje Eu posto amanhã Tchauzinho Tchau Tchau Tchau